Bora que bora mais um vídeo começando pra vocês, dessa vez mais um vídeo de Weywatch, mano Eu adoro, vocês adoram esses vídeos, adoram os vídeos de bugs e coisas inéditas no Minecraft, né? Então, ó, já se inscreve no canal, a nossa nova meta é 1 milhão e 500 mil inscritos Deixa like, se inscreve, ativa o sininho e comenta alguma coisa da hora Ou se vocês querem que essa série continue, beleza? 1, 2, 3 Please subscribe Please subscribe Bora Huh, Minecraft logic Lógica do Men's Craft Gosto, gosto dessas coisas de lógica, mano Tá, colocou a TNT, ó, lá vem ele com a TNT Zezinho, não fala nem mais da minha TNT não, mano, não explode Ok Mas se tiver uma Envio em cima Não, mentira que ela vai explodir, mano Hum, ok, não explodiu nada Beleza Vai colocar uma areia agora Não é pra explodir nada também, né, cara? Não faz sentido ela não explodir Mas, mas, como? Mas por que, cara? Por que que isso acontece? Muito do nada, velho Ah, não, ah, não Tá estranho, tá estranho, tá estranho, tá estranho Ó Massa Caraca, faminto esse aí, hein? Meu pai do céu Tá, ele tá tentando, ó, amaciar o monstro, a fera Tentando ser domesticado Mas a fera não quer ser domesticado Aí, boa Ele vai dormir com o cavalo Ah, mas isso também acontece como se você estiver no kart, cara Se você estiver dentro do kart Também vai acontecer isso, mano Você vai dormir fora da cama, velho Isso acontece real e eu já mostrei aqui no canal, cara Você fica fora da cama Você começa a dormir fora da cama Isso é surreal, mano Surreal Mas beleza Tá Lá vai Fazer um portal pro Nether Ok, normal Tranquilo 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 com um grilo, mano Tá É, portal pro Nether é normal Ligou Como é que ele vai ligar? Tá Tem que fazer a Flint Shield ainda, mano Ô, Zezinho Não fez essa Flint Shield ainda, cara? Zezinho é meio atrasada ainda, cara Flint Certo Pra quem não sabe como é que faz uma Flint Shield, ó De jeito, galera E um balde Ele não vai pegar o portal na mão, não, né, mano? Não, não pode Ele não vai fazer isso Ele não vai, ele não vai pegar o portal na mão No balde Ele não vai Ele vai Ele vai Mas vocês perceberam o corte que teve aí, ó De novo, o corte De novo, vai fazer Aí não, mano Aí não Mas ele mudou a textura só, galera Relaxa, relaxa Que isso aí Não existe Se ele entrar E for pro Nether Tudo bem Ó Cara, que doideira 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 Doideira, mano Ah, mentira Mentira Uh Mentira Eu acho que foi um corte Eu acho que foi um corte Eu acho que foi um corte Zezinho, você não me engana Eu sou analista de corte do Minecraft, cara Analista Eu analiso os cortes E eu sei que isso é um corte Eu tô ligado Tô ligado, tô ligado 20 anos de curso já, meu querido Quase isso, na verdade Ó Lá vem Hum Colocou fogo Tá, ok Ele vai fechar Beleza E colocou água também, cara Ele vai colocar no outro Ahn Tá, beleza Colocou vidro Colocou água também de novo Pra que isso tudo, cara? Hum Tá, beleza Tem os dois lados Ah, apagou o fogo Apagou o fogo Tá Nesse outro Não apaga o fogo Que isso, cara Mas se você colocar Se você colocar É... Diretamente na água Ela apaga Ela vai apagar, mano Se você colocar direto na água E você vai levar dano Dentro d'água De fogo É tipo o Bob Esponja Morrendo afogado É tipo o Bob Esponja Se afogando, cara Não entendo Não entendo o Bob Esponja Às vezes não entendo o Bob Esponja Às vezes ele me confunde, mano Me confunde mesmo Tá Beleza Ela vem Hum O que que é isso? O que que é isso? O que que pode ser? Tá, porta Beleza Abriu Fechou Eita Cripezão Bão ali, ó Cripezão na espreita já, mano Um baú Ah, tá Ele pegou a espada Tá Ele apontou pro baú, mano Pensei que era pro baú Que que tava apontando Que isso? Meu Deus do céu Não Corre, corre, corre Corre, corre Jesus Cristo, cara Que mob é esse? Ó, o Zezinho mudou de cabelo Às vezes ele muda de cabelo do nada, cara Eu adoro esse do Zezinho Que do nada ele muda de cabelo, mano Muda o corte dele Ele fica mais Mais Ousado Ousado, cara Tá Shulker Ah Vai trocar o nome da Shulker Se pá Pra Dinepone Quer ver? Ah, não era Dinepone Jeb Ah, mentira Que funciona Ah Para lá Isso é datapack Isso é datapack Eu sou Eu sou do sindicato do datapackers, mano Sindicato Sou do sindicato do datapacker, mano Isso aí não existe Não existe, mano É mentira É mentira 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 Mentira, mano Sou do sindicato Esse cabelinho do Zezinho É maravilhoso, mano Eu adoro esse cabelinho do Zezinho, cara Acho muito lindo, mano Muito bonitinho Muito fofinho Tá Olhou pro Creeper Desviou Passou Dorme Dorme Isso, garoto Já dorme Já garante a dormida ali, mano Tá, e agora? Amanheceu Ai, meu Deus Tá de noite ainda? Que isso? Que isso, cara? Uou, louco Ele tá sonhando É um sonho, cara Ele tá sonhando Só pode ser isso Só pode ser isso Que... Os porcos viraram Creepers Os Creepers viraram porcos Mas explodem Que doideira Que isso? Olha essa carinha dele, mano Nossa, é o Minecraft Mais... Sem sentido Da faz da terra, mano E o... Olha aí O irmão dele, cara Olha aí, ó É o irmão dele, cara Que legal E do nada O Zezinho troca de casa E vai pra uma outra casa, mano O Zezinho tem várias casas Vários corpos de cabelo Eu tô achando que o cabelo do Zezinho É peruca, mano Não é possível Ele trocar assim tão rápido de cabelo Ó, amigo dele Ele é estranho É o Herobrine É o Herobrine Não olha, mano É o Herobrine Eu tenho certeza absoluta que é ele Ai, meu Deus Ai, não É o Herobrine Não, é o Herobrine Tá Mas... Que que é isso aí, cara? O... Que é isso? Do nada... Do nada Ele pegou o Steve na mão Mas o próprio Zezinho É o Steve Então ele pegou ele mesmo na mão Como é que pode? Mano Você sabia que você pode segurar você? Ó Tô me segurando Só... Que que eu tô falando, cara? Mas, Zezinho Isso aí é muito louco, mano Vai pra próxima Pra próxima Pra próxima Aí, ó Ai, ai Zezinho tá ficando cada dia mais doido, mano Não é possível Não é possível Tá Shulker Diamante Netherite Cobostone E... Invil Quebrada Tá Ele não podia pegar uma normal, cara? Tinha que ser quebrada? Tá Vai colocar Vai colocar vários diamantes Vários naderite E vai... Isso, ó Só Ok O que vai fazer com o Marco Bostone, cara? Tá Colocou Shulker Ah, ele vai tentar bugar o negócio Tá Ele vai ficar trocando de nome, ó S, 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 S Várias vezes Ah, até quebrar Aí duplica Que mentira, mano Será? Será? E vem com os itens duplicados também? Vem com os itens duplicados Mentira Vou testar depois no Minecraft, mano Vou testar esse truquezinho, cara Gostei Gostei, gostei Tá Pra finalizar Deixa eu ver Areia Hmm Crash table Óbvio Óbvio, né, mano? Sempre tem que colocar um item desse feioso Ah, mas no começo teve Red Story Oh, teve TNT Tá de boa, tá de boa Que que é isso? Ah, tá Olha só Ele fazendo TNT e Crash Table, mano Que isso? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Uou Uma espada de TNT, mano TNT Sword Só A Crash Table Só tem uma função Fazer TNT A linda De Bunelson, mano Eu ainda vou fazer O Minecraft Que isso? Cada vez que ele ataca Vem TNT Gostei Mas poderia ser melhor, mano Ele Na real Ele poderia estar com a armadura De TNT, mano Aí toda hora Ah Toda hora que ele bate no ar mesmo Tem TNT, mano Ele poderia estar com a armadura E com a espada Aí seria o combo perfeito Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe, né, mano? Se inscreve Ativa o sininho Deixa like Beleza? Foi no Nessa Um beijo Um cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui! 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 Fui!